Agora a gente muda de assunto aqui, né? Pra chamar sua atenção, para algo sobre a saúde das nossas crianças, né? Neste período do ano, elas estão mais propensas às doenças respiratórias e como sofrem os pequenos, né? Dá uma dó na gente, né? A gente adoece também, né? A mais comum dessas enfermidades respiratórias é a asma, e a antiga essa, né? Por isso, é importante que pais e responsáveis tenham mais atenção e sigam orientações dos órgãos de saúde, como a gente vai ver nessa reportagem aqui. Pode balançar. A vacinação pode impedir que crianças fiquem doentes, mas uma dose combate um tipo de muitos vírus que estão em circulação. Nós estamos aqui para orientar os pais sobre a importância da vacinação, a importância de manter o calendário vacinal em dia. São inúmeras vacinas. Nós temos vacinas mais específicas para questões respiratórias. Temos aí a vacina da gripe, que está disponível desde o final do mês de abril. E muitas crianças aqui no nosso município não se vacinaram ainda contra a gripe. E a vacina continua disponível nas unidades de saúde. O vírus da gripe, quanto mais vai esfriando, mais ele circula e mais risco aquela criança que não está vacinada tende a adoecer, ter complicações, internações e até óbito, porque a gripe também mata. Márcia ainda lembrou sobre a vacina contra a Covid-19. A vacina da Covid é importante. Covid ainda continua existindo. Covid ainda acomete criança, ainda tem risco de ter óbito por Covid para criança. E a vacina da Covid está agora no calendário de vacinação das crianças de seis meses até quatro anos de idade. Este pediatra repassa algumas orientações para os pais e responsáveis. E ainda lembra qual é a doença respiratória mais comum. As orientações é que a gente faça uma lavagem nasal, é que a gente tenha um cuidado com os pacientes gripados, que eles procurem o atendimento, principalmente do posto de saúde, e que não mande as crianças gripadas para a escola, para que não haja disseminação de vírus. Mas é uma época muito importante que tem que ser feito, retomado os cuidados para as crianças. A principal doença nessa época é a asma, junto com as síndromes gripais, influência, Covid, vírus essencial respiratório. Então são as doenças mais prevalentes nessa época que geram maior demanda para o nosso pronto-socorro. O profissional afirma que os casos de doenças respiratórias infantis aumentaram. A gente teve um aumento considerável nos atendimentos. A gente tem a sazonalidade, que é de março até agosto. Mas durante esse período a gente trabalha com pronto-socorro muito cheio, muito cheio, com diversos atendimentos por dia. Mas agora no período, quando começar a chegar agosto, agora começa a ter uma redução. Mas a gente não pode deixar de seguir os mesmos cuidados.